Música E hoje é o primeiro evento do Clube Design aqui na Santos Arc Decor, realizado no Espaço Decor News. Acompanhe comigo entrevistas com os empresários e com os arquitetos. Música Música E agora eu estou aqui na festa da Clube Design com alguns arquitetos e empresários que participam. E eu vou falar com a Shirley, que é a primeira vez que participa da amostra. Qual é a emoção de estar participando? É a primeira vez que eu participo aqui em Santos, já participei de algumas outras em São Paulo. Foi muito legal porque foi um desafio que eu peguei, consegui fazer em uma semana. E o espaço ficou muito legal, tive muito apoio de todos os fornecedores. Vou perguntar agora para a Rita o que ela está achando dessa amostra. Você já conhece outros ambientes? Ainda não deu para ver todos os ambientes, mas os que eu vi tem muitos ambientes bonitos. Os profissionais estão de parabéns. Eu sei que eles tiveram vários problemas para poder concretizar, mas eu acho que o resultado está muito positivo. Afinal tudo dá certo. Muitos usaram aqui a ajuda da Tinta São Miguel. O Márcio que participou de vários ambientes, é isso mesmo? É, a gente participou com vários projetos, com vários profissionais. É sempre orgulho estar com esse tipo de parceria e a hora que a gente vê o resultado, vem aqui e tem até uma surpresa, fala caramba, como fizeram um milagre tão grande em tão pouco tempo. Muito bacana, a gente fica bastante orgulhoso de ter essa parceria. Agora eu estou aqui com o Glauco da Vizarque e com a Fernanda da Alhambra, também do Clube Design, aqui participando dessa festa. E o Glauco vai falar um pouco sobre a participação da Vizarque aqui na Arquidecora. Oi, a gente fez vários ambientes aqui para alguns arquitetos, colegas nossos, parceiros. Temos feito muito papel de parede, adesivos digitalizados. A gente tem feito os papéis de parede todos personalizados, de acordo com a criação específica para cada ambiente. São criações feitas pelos próprios profissionais, às vezes imagens captadas de bancos de imagens, que trazem uma gama muito grande de possibilidades. Então a gente imprime de acordo com cada ambiente, de acordo com cada necessidade de cada profissional. E os profissionais têm gostado muito do trabalho. Conta para a gente, Glauco, como é esse papel parede digital? São materiais, a princípio, brancos, com várias texturas diferentes, em que a gente coloca na máquina de impressão, de acordo com a criação do profissional, seja do fotógrafo, seja do próprio arquiteto, às vezes. E essa imagem é impressa no papel, mantendo a textura, seja qual for a escolhida pelo profissional, e usando uma imagem que tenha a ver. Muitas vezes você pode reproduzir um tecido de imobiliário na parede, você pode criar uma imagem que tenha as cores que combinam com aquele tecido, com o tapete, ou seja qual for. Então o papel de parede fica muito mais personalizado. A palavra da vez agora é personalização, não é? Exatamente, fica muito mais específico para aquele ambiente. Com certeza. E a Fernanda da Alhambra, que também está com móveis lindíssimos aqui participando da Santos da Crita do Corpo, em que ambientes você está participando? Olha, estamos em vários, graças a Deus. Temos vários parceiros aí, arquitetos super queridos, que a gente faz questão mesmo de participar. Agora, poderia dar ênfase no ambiente da Carla Felipe, da Carla Rodrigues, da Cecília Figueiredo. Aí estamos também no ambiente da Leda Nardella, com algumas peças, do Felipe Torelli, enfim, alguns pontuados assim, mas com totalização mesmo, acho que seriam esses três ambientes. Estão muito lindos, por sinal. E a Alhambra está com vários móveis de design renomados aí? Sim, sim. A gente está sempre tentando estar ao máximo atualizado no mercado, sempre. A gente está sempre em busca disso. E claro, com a parceria dos arquitetos, isso ajuda muito a direcionar o caminho. Então, eles também trazem a experiência deles, o que eles estão buscando e a gente complementa. Com certeza. E as empresas desses dois profissionais, você pode ver aqui na Santos Arquidecora, os dois profissionais da Clube Design. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho